Você vai caminhar por um doido, onde a maioria vai fingir te amar Só que vai passar imperceptível, quem não tem amor não pode te tocar Eu não sei por que insistir em tentar, mas eu sei que nunca vamos alcançar Te encontrei, teu abraço virou meu lar e eu dancei E você pediu pra eu não parar, eu não sei E ae, e ae seus loucos, como que tu tá hoje hein Isso, aí eu finalmente a música que eu, você, todo mundo estava esperando Eu não estou passando bem, já não estou passando bem, nem ouvi a música e já não estou passando bem Nossa, finalmente chicos, agora vamos ouvir isso aí, vamos ouvir Já começou a chegar um monte de pedido, faziação, faziação, faziação Então vamos fazer reação Vai, né, poesia acústica 4, todo mundo tem acústico Bob, MV Bill, Freud, Djonga, Asi e Delacruz Pera aí Eu vou ler os nomes de novo aqui, pra você não achar que você ouviu coisa Bob, MV Bill, Freud, Djonga, Asi e Delacruz Você ouviu? Você ouviu isso tudo que eu li? Time, que time? Hoje é sem enrolation, hoje é sem enrolation Só aumentar o som aqui, porque eu gosto de ouvir a música estourando o tímpano Pra entrar lá dentro a mensagem, eu gosto de ouvir música alta E play Vamos lá, vamos lá Salve, Brandstorm Estúdio, Pineapple, Slim, Malak, Paulo, Contra Corrente, tá em casa Olha esse tímpano Olha esse tímpano Olha que pariu Linda No dia em que o mundo perdeu a cor Talvez você entenda a verdade No dia em que tudo perdeu valor Talvez você me diga, me diga O que é saudade? Sem que alguém lhe culpe Ou que alguém lhe julgue Eu vi a inveja comprar o homem Pro homem comprar algo inútil Chega a ser cômico e lógico Vê que cê pode ser o próximo Número de um código E diz que o ser humano é tão tóxico Que eu já me cansei dos meus próprios buquês Amarramento meu e hoje eu vim queimar buquês Fazer valer o sentimento Não fora, procure dentro É essa intolerância que ainda vai matar vocês Vai vendo Nem tudo vento leva Eu não tenho preço Eu só tenho pressa Eu sou o mesmo Esse é o fim dessa conversa E cê me vê Mas seu preconceito Não te deixa enxergar Luz Vi pelo espelho O raiado dia Sem sombra de dúvidas O sol é pra quem vive a vida Amor, amor, amor Nesse final de semana Como fica em casa Só eu e você Amor, amor, amor Meu marido, Ana Quem sabe só assim Pra eu te esquecer Amor, amor, amor Nesse final de semana Vamos ficar em casa Só eu e você Amor, amor, amor Meu marido, Ana Quem sabe só assim Que eu te esquecer Se são coisas estranhas Vivem num mundo invertido Burocrata pra agir como bandido Se eu tivesse um Def note Colocarei a vários nomes Pra foder também Quem nos deixa fodido Liberto como o Diango Negre A revolta da chubata Mas favela vive Proibido Proibir Falar de racismo Mimimi é de quem chama De vitimismo O tiro que mata Mira no alvo certo Nem tudo que é escravo É liberto O inimigo é de graça Da porta não passa Santa protetora Tá sempre por perto Dando proteção Para que os inimigos Não venham Entra na nossa direção Nós estamos de olho Em cada movimento Da oposição Continua fluindo Positivamente Na nossa canção Não tenta não Só pega a visão Prefiro estar com ela Num rolê a beira-mar Na carreta muito louco Vindo Anderson Park Eu sei que é muito foda Nosso barulho me incomoda Isso é coisa de preto Na visão de um bilhão Park Choveu semente E cresceu na planta Isso tudo fez Choveu polícia Encheram o ônibus Só com os mais bronca Fecharam mente Jovens avenidas Comunismo já morreu Faz tempo No cimento da casa da Frida E o Diego morreu Por dinheiro Com a veia entupida Porque a morte é viva O que sobrou Pra quem só faz poema Acho que isso Às vezes vale a pena Ser a vida Ser a alternativa Pra uma nova vida E tentar ser apenas Ser a cena Ser a só novela Ser a cera Ser a mesmo certa Preso a ela Sério Mesmavera Destruir o inverno Tipo primavera Ganja girl Tava com saudade Você lembra bem daquele dia Eles nunca viram essa magia Imagina a cara deles linda Aquelas cores e aquelas coisas Lembra muito de onde eu conhecia Seus olhos brilham Toda vez que eu olho Faz até o ouro ser bijuteria Me dá calor Que eu sou hipotermia Eu sou alasca Como você já sabia Eu sei tá lindo Quanta gente tem Mas eu nunca esqueço Quanta gente tinha Filma isso Porque o crime É isso aqui que a gente cria Faz piada Faça pouco caso Faça algo Só não banaliza Acaba logo com essa monarquia E legaliza o verde oliva Engana o mundo mano Leva tudo mano Estraga o ser humano Só não rouba Ela me chamou pro luar Mas eu odeio acústico Me disseram pra me extrair Só dá uns puxo Me dei ao luxo De não levá-la pra cama Talvez por isso ela volte até hoje Toda semana Irmão lá vem ela descendo a ladeira Se deita na cama Eu desço a madeira Emoção preocupada com o beijo da fera Razão se preocupa com o preço da feira Quero a sorte de um amor tranquilo A mordida do gosto da pera Pera Te conheço de outras vidas Eu tenho sete É que eu sou um gato Ela diz que se o jogo vira Vou tá cheio de grana e mulher pra me dar Já virou há um tempo amor Eu tô cheio de quanto menor pra criar Eu tô cheio de ponto pior pra fumar Álcool, sexo, sono Somos um quando damos a mão Levei umas mina pra cama Que só o sono leva Eu durmo com a peça do lado Eu tenho sono leve Se o proceder me chama Digo que não me espere O sexo foi longo O nosso amor foi breve Oh na 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 Oh na 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 Meu vício é correr atrás Tudo aquilo que acredita Então vê se me esquece Oh na 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 Eu vou te falar Geografia da vida Lógica do morro Sempre que um sobe outro desce Falar de paz nem se for pras paredes Já que até elas tomaram tiro A angústia do artista Que se arrisca É saber que só o futeo interessa Que eu não seja mais um adereço Se lembrar escreve me endereça Abre seu peito e vê se me escuta Eu te amo sua filha da puta Eu tenho uma trota reacting Jogo Um homem Um outro 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 odeio Um outro homem com ele Com ele とa Eu não precisar usar palavras pra explicar o que tenho em meu coração Não, não vou desistir, sei quem sou e hoje vão nos chamar de loucos Não vou desistir, sei quem sou e hoje o chão é muito pouco Hoje essa rua é minha, nunca perguntei se seria E mesmo se ela não fosse, eu ia lá trilhar Descanso a caminho nas nuvens, nem sinto falta de sapatos Se eu chamar a chuva vem Chegando a destino das luzes, a nebina embaça meus braços É hora que os falsos vêm, mas não me vem Adeus a lua guia, adeus a rua suja Adeus quem me iludia, amém ao meu refúgio Adeus a lua guia, adeus a rua sua Sincera rebeldia, deixe-nos a só Identifico a verdade pelos olhos, sugiro que eu faça Hipócrita dispensa, eu adoro quando tudo isso passa Não deixe de sorrir, eu imploro, eu nem saio de casa Faz um tempo que não chorem, quase tudo eu vejo graça Woman no cry, fai é Babilão Deus é pai, me dê sua mão, me abraça Pode ser a solução Tão simples eu fiz, da parte triste a diversão Então foi mais simples, eu quis Transformei tudo num som Amo o carnaval, sou brasileiro Lavei o rosto, eu sou guerreiro Zero a zero, eu quero o mundo todo E no mundo novo fazia um passeio Amem seus familiares, diga que os amam apesar de tudo Vamos a novos lugares, novos ares Nossa senhora Cara, cara Estou suando Não é nem picadeira Vou tentar ser breve aí Porque só de música foi quase nove minutos E eu adorei Poderia ter arredondado pra dez, né? Eu ficaria ouvindo, quem sabe meia hora Estaria ouvindo, estaria Cara, isso aqui, isso aqui é amor Isso aqui é amor Amor Você reparou na minha cara, na minha expressão corporal Na minha expressão facial aí Durante o clipe inteiro Durante a música inteira Isso é felicidade Isso é alegria Isso é amor Isso é música Eu achei o clipe aí a coisa mais linda desse mundo Essa levada Essa levada Esse reguezinho Nossa senhora Você vai Você vai aí, você vai aí Não Todos mandaram muito bem Tipo, muito bem MV Bill O que você acha que eu falo do MV Bill, né, cara? MV Bill Não decepciona, né? MV Bill Todos mandaram bem, entendeu? Eu achei a parte da Asi linda Muito a cara dela Cara, é muito Nossa, Asi Você é outra pessoa Eu gosto de sentir a luz Que eu quero ser sua amiga Porque, menina Que luz Muito linda a parte dela Muito linda Muito linda Fiquei apaixonada Bob mandou muito, muito bem Della Cruz mandou muito, muito bem Por que eu deixei os outros dois no final? Porque os dois outros no, meu Ainda estou assim Estou tentando Vou falar uma coisa Djonga, você não é desse mundo Você não é desse planeta Tá? Junto com você Temos o nosso amigo Freud Que é outro que Freud Que mente, né? Que mente Cabeça, senhor Que cabeça Por que é muita evolução? É muita evolução mental No que eles cantam aí Eu esperava que todos iam andar muito bem Pra falar real pra vocês Mas, ó Assim Minha expectativa Tava, tipo Lá em cima Mão Mais em cima impossível E, cara Conseguiu superar Juro Juro pra você Do fundo do coração Que conseguiu superar Mão Me trouxe Três tipos de sentimentos Me trouxe Sentimento de amor De paz E de reflexão Acho que eu não preciso Falar mais nada, né? Sério Parabéns Adoro tentando ser uma pessoa normal Porque eu estou muito empolgada Já A minha vontade Era sair cantando Pulando Virando pirueta Aqui Mas a gente tem que manter a linha, né? A gente tenta Não quer dizer que a gente consegue Mas a gente tenta Mentira Eu não tento Mas tudo bem Mas falando sério Parabéns Parabéns de coração O trabalho ficou lindíssimo Parabéns pra todos aí Puxa É um tom Atrás do outro Eu estou ficando assim Estou ficando preocupada já Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Me segue no Instagram Agridoce Um super Beijo E até o próximo vídeo Tchau